Massa no verão é uma coisa que a gente acha meio pesada às vezes. E hoje o que eu vou fazer é um nhoque, que pode ser pesado, mas do jeito que eu vou fazer é bem levinho. É um nhoque de mandioquinha com salsinha, só numa manteiguinha mais douradinha. Fica incrível e leve. Esse nhoque se faz da maneira tradicional, só que em vez de batata eu uso mandioquinha, que eu já cozinhei até ela ficar bem macia. Agora que eu já deixei dar uma esfriadinha, eu vou tirando as peles. Pode ser com a mão mesmo. Depois é só amassar com um garfo. E o que é interessante é que tu também consegues ver as casquinhas que sobraram, porque isso é bem possível que aconteça. Depois disso, eu vou temperar com sal e pimenta. E, claro, a salsinha, que aqui eu vou botar o maço inteiro bem picadinho. E aí Música Para secar um pouco a massa que fica bem molenga Eu vou botando farinha aos poucos Tu podes botar até mais ou menos uma xícara Mas isso vai depender da tua mandioquinha, de como tu cozinhaste ela Então vai botando aos pouquinhos A massa não vai ficar muito dura Porque se ela ficar muito dura, fica com muito sabor de farinha E a gente quer sentir o gosto da mandioquinha e da salsinha Então quando ela estiver assim, está ótimo Agora eu vou enfarinhar muito bem a bancada Para ir enrolando o banhoque O bom de fazer enroque no verão é que nessa época muita gente tira férias E às vezes não vai para a praia e nem vai viajar para lugar nenhum E mesmo se tu estiver viajando Num dia feio, é só ficar em casa e fazer esses minhoques deliciosos E eu vou abrindo sempre com muita delicadeza Para que eu não amasse totalmente a massa Quando ficar uma minhoquinha assim Uma espessura um pouco maior do que um dedo Um dedão um pouco mais gordo que o meu É só cortar Para eles não se grudarem uns nos outros Eu passo na farinha E tiro o excesso Depois disso, é só cozinhar em água fervente Eu vou deixar o inhoque assim na bancada Com bastante farinha para ele não grudar Enquanto eu ponho a água para esquentar Que tem que ser bastante água Para eles não se grudarem depois E eu vou fazendo molho em uma frigideira Que é bem rápido de fazer O inhoque eu ponho para cozinhar Em água fervente Com sal E ele cozinha super rápido Em fogo baixo Eu vou derretendo a manteiga aos poucos Quando ela já estiver quase toda derretida Eu adiciono 4 dentes de alho Amassadinhos só Que vão dar um sabor para a manteiga Tempero com sal e pimenta Eu vou deixar essa manteiga ficar mais escura Trazendo um sabor quase amendoado para ela Só que aos poucos Essa espuma que vai subindo Eu retiro Essa espuma que contém a proteína e os açúcares do leite Então o ghee Que é aquela manteiga clarificada É mais ou menos isso Mas sem o alho Nem sal nem pimenta E esse tipo de manteiga Clarificada Até quem tem problema com lactose Pode comer Agora tiro o alho E continuo tirando essa espuma Quando ficar nessa cor Está pronto Posso desligar E depois só regar o nhoque Quando ele ficar pronto Existe uma tradição italiana Que diz que todo dia 29 A gente deve comer nhoque Com dinheiro embaixo do prato Dizem que dá dinheiro Então acho que tu podes fazer agora Nesse dia 29 E me contar se tu ficaste mais rico Ou não Mas com esse nhoque maravilhoso Nem precisa de dinheiro Um beijo E até a próxima A minha questão é Quem é que anda com dinheiro Hoje em dia A gente usa tudo em cartão Será que o santo aceita cartão? Enquanto isso Tu te inscreve no canal E não perde nenhuma receita 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 E não perde nenhuma receita